Onde do forró segura corações apaixonados Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar antes de trabalhar O que será? Será que viverá? Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Sei que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide é o coração O que será? Será que viverá? Será que viverá? Não há noite que não se acaba Onde toda estrela é você Vinte e quatro horas por dia Onde todo céu que já não cabe em mim Onde do forró, volume dois Juntos não há nada temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nada contra a corrente Afinal, quem decide É o coração O que será? Será Quem viverá? O que será? Será Quem viverá? O que será? Será Onde do forró, volume dois Olha o nosso amor valer Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando voltei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Esta emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Olha o nosso amor valer Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando dei por mim Eu estava assim Preso no teu laço E perdi de amor Eu senti você No ar em meus braços Não consigo esquecer Esta emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração Da paixão não sei fugir Meu amor E se não some Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre o seu homem Bom dia do forró Volume 2 Quanto mais eu penso Em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois já me prendi A sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu sou Pois eu me amo Tanto Bom dia do forró Pra você Amar demais E já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo O medo de ficar só Me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu me amo Tanto E essa canção pra quem tiver apaixonado canta com o bonde do forrósse Segure aí É animal É tão voraz Esta paixão É vinda a paz Mentira a paz Faz confusão Chega Chega Dá medo Sabe o segredo Meu coração É sempre assim É sempre assim É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega Ai me rende Me devora Depois sonha A alma chora É inevitável te amar assim Enquanto as vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego É Extremo Fica cego Fica cego Fica cego Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim, quando, sei lá, chega e me rende Me devora, depois soma, a alma chora É inevitável te amar assim, e quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego É inevitável te amar assim, e quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego, é inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo, fica mudo, fica cego Arrebenta coração apaixonado Bonde no forró Sei que acabou, aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente, já esqueceu da gente De quem se ama Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Você nem lembrou Que esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois 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 A esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar, recomeçar, recomeçar Bonde do forró, arrebenta o coração Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu beijo me facil, eu me emprego quase um pouco Só você pra me tirar da solidão A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abril Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo A essência, a essência, a razão do meu viver Sinto falta do teu risco, teu abraço, meu abril Tô morrendo Tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais, eu te amo Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu amor Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais, não consigo parar de te esquecer Eu te amo demais Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Só falta você Só falta você É bonde, é bonde, é bonde, é bonde do forró Bonde do forró Volume 2 Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balanço que eu vou Sacudindo que terror Novo ritmo que chegou Só tem gata dando bola Quem não entra é boiola Levante a tampa e solte o som Todo mundo se agita É pra galera dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Não parou Quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É bonde do forró Não para, não para, não para não Só não balançar, só não balançar Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar É nesse balanço que eu vou Sacudindo que terror Novo ritmo que chegou Só tem gata tanto bola Quem não entra é boiola Levante a tampa e solte o som Todo mundo se agita é pra galera dançar Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Não parou, quando você mexe o bumbum Essa faz a gatinha dançar E pode balançar, pode balançar E tá chegando mais sucesso No bonde do forró Bola a guitarra Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto Sofrer minha vida é coer até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é coer até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber Amo porque gosto de amar Sofro mas não gosto de sofrer Minha vida é coer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão A minha vida é viver na solidão Por isso enquanto eu lembro 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 Bota lançar, bota lançar, é bonde, é bonde, é bonde do forró Bebo porque gosto de beber, amo porque gosto de amar Sou outro, mas não gosto de sofrer, minha vida é coer até o mundo acabar Eu bebo porque gosto de beber, amo porque gosto de amar Sou outro, mas não gosto de sofrer, minha vida é coer até o mundo acabar A minha vida é viver na solidão, o redor de uma paixão que nunca vem me amar Por isso eu levo a minha vida sozinho, feito um pássaro sem ninho, sem lugar onde posso Por isso enquanto eu pensar que essa paixão que feriu meu coração só para me maltratar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor foi quem só me machucou, nunca mais eu quero amar Por isso enquanto eu lembro aqui esse amor foi quem só me machucou, nunca mais eu quero amar Eu bebo porque gosto de beber, amo porque gosto de amar Sou outro, mas não gosto de sofrer, minha vida é coer até o mundo acabar Bebo porque gosto de beber, eu amo porque gosto de amar Sou outro, mas não gosto de sofrer, minha vida é coer até o mundo acabar E pode balançar Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita O Chico Rola é um velho assanhado Se tem mulher bonita o velho já tá de lado Quando ele chega todo mundo dá unitada Chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita E pode balançar, pode balançar Não para, não para é o bando do forró Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita O Chico Rola é um velho assanhado Se tem mulher bonita o velho já tá de lado Quando ele chega todo mundo dá unitada Agora chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Dona Maria é uma velha assanhada Se tem mulher bonita o Chico Rola não quer mais saber de nada Vem peneirando, balançando os cambicos Pra dançar com o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom Agora tá bonita é que chegou o Chico Rola no forró do Zé Prequita Agora ficou bom, agora tá bonita que chegou Sigo rolando o forró do Zé Brinquito E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bonde do forró Sigo balançado É bonde do forró, não para, não para, não para não E pode balançar, pode balançar Bonde do forró, volume 2 Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o Sefe, ele é o Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o chefe, ele é o chefe do fruteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Sua mãe é o ator, sua mãe é o ator Sua mãe é o ator, a senhora Seu pai deu o copo, seu pai deu o copo Deu o coração pra ela Vou dar-se uma fó, vou dar-se uma fó Vou dar-se uma fó, vou dar-se pras cor Vou dar-se pras coisas da vida Ele é o chefe, ele é o chefe do fruteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Ele é o chefe, ele é o chefe do fruteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro E pode balançar, pode balançar Não para, não para, é o bando de forró E só uma lança Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Sua mãe é o apu Sua mãe é o apu Sua mãe é o apura, senhora Seu pai deu o pó Seu pai deu o pó Deu o coração pra ela Vou dar-se uma foto Vou dar-se uma foto Vou dar-se uma fotografia Vou dar-se pras cor Vou dar-se pras cor Vou dar-se pras coisas da vida Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Eleo, Sefe, Eleo, Sefe do Coteiro E vai abrir um brega pra poder ganhar dinheiro Dessa vez até eu vou querer abrir um poteiro E pode balançar, pode balançar É ponte do forró Não para, não para, não para não Bonte do forró Pra você, demais, demais Eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe, desce, fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo, me faz frituar Ai, 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 amor Ai, amor Você muda no meu pescoço, sinto o seu calor Ai, 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 amor Você me beijando todinha, fico molhadinha Vai me morder em cima do ombro Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor me deixa louca, me faz delirar Vai me amar todinha Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Sinto o gosto da maçã Vou te fazer humilde, sei que vou chupar Nunca, não tinha sinto Amanhã Vou te duvar Vai me morder em cima do ombro Sinto aquele arrepio, sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha Eu sinto o seu laranja, sinto o gosto da maçã Não te fazer humilde, sei que vou chupar No canutinho, sinto o meu arrepio, sinto o meu arrepio, é tão bom Vai me morder em cima do ombro Sinto aquele arrepio, é tão bom Eu sinto o mel de sua boca, meu amor me deixa louca, me faz delirar E vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja, sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milkshake, vou chupar num canutinho assim Ai, toda manhã Um monte do forró, pra você amar demais Quando faz amor, olha no espelho Será que você, gosta mesmo de mim Vai me dizer, é pra sempre Isso é amor, uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só Se molde de amor Rolando na cama Chamando os nomes Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louca Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim o poder de amor Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louca E fazer seu jogo vai me deixar louca Sei que você pensa, amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais Uma grande surpresa Viver assim Assim o poder de amor Bom dia do forró É pra você amar demais Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço o brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versas de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixo saudade e nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Deixo saudade e nada mais Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Eu dou um tour de segunda a sexta-feira Vendo verdura na feira e até no varejão Chega domingo eu arro uma barra aqui Quem quiser verdura minha só chega e cura a mão Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha? Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha? Tá sem jeito é de pegar Pode pegar que eu deixo Simbora! Bandido Forró Volume 2 Tem empregada, puxa saco da patroa Gosta de verdura boa e não me importa de gastar Mas patrão que é muito exigente Só quer verdura da gente Mas não gosta de pagar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha? Tá sem jeito é de pegar Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Se deu uma guisadinha Você quer verdura minha? Tá sem jeito é de pegar Ha 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 Você deu uma guisadinha Tá querendo verdura minha? Pode pegar que eu deixo Vendo é carante, tentei, mas não consigo Uma mandioca é um perigo e não é fácil oferecer Chá de picão, pó barbado e vergadeza Eu só confio na freguesa Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha? Tá sem jeito é de pegar Essa verdura Essa verdura vai dar o que falar Simão! Vendo é caralho, tentei, mas não consigo Uma mandioca é um perigo e não é fácil oferecer Chá de picão, pó barbado e vergadeza Só confio na freguesa Mas eu tenho que vender Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar Você deu uma guisadinha Você quer verdura minha? Tá sem jeito é de pegar Bom dia do forró ao vivo Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo Não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a quem que ia lá só dizendo não Mas eu não quero me lembrar Que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado A mão gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Bom dia do forró Volume 2 Graças a Deus o castigo acabou Ela liberou de novo Não tem mais greve de amor Eu já estava morrendo de paixão Eu pedindo a reguei ela só dizendo não Mas eu não quero nem lembrar Que isso é coisa do passado O importante é que agora está tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Beijo na boca Tá liberado Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral É o bonde do forró Colocando a galera pra mexer Vamos simbó E aí galera Eu quero ouvir o gritinho De quem tá solteiro Então levanta a mãozinha agora Quem quer beijar na boca Dá um grito aí Quem quer namorar pelado Porque a partir de agora Com o bonde do forró Tá tudo liberado Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Beijo na boca Tá liberado Fica sem roupa Tá liberado Amor gostoso E legal Tá do jeito que eu gosto Ela liberou geral Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero um outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim É o vinho que embriaga Eu pude cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse sido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto do meu rosto É feito um temporal É o vinho que embriaga Eu pude cada dia Eu era tão feliz Eu juro eu não sabia Que nada é mais difícil O que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse sido Eu era tão feliz E nada é mais difícil Que viver sem ti Sentir sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo O frio do meu corpo Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse sido Eu era tão feliz Alô galera Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão É o bunde do forró Colocando a galera pra mexer O homem muito galinha Não consegue entender Será que ele não percebe Ver o seu chifre nascer Quando entra na gandaia Não tem hora pra voltar Não sabe quem sua cama O outro faz em seu lugar Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o Ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão O homem que tem uma mulher Quer duas O que tem duas Quer quatro O que tem quatro Quer seis Eu só quero uma Só uma De cada vez Dá um duro no trabalho Recebe o seu ordenado Chega um fim de semana Ele estoura na gandaia Na rua curte gostoso Mulher cerveja gelada Enquanto na sua casa O outro não paga nada Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o Ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão Aô morena do cabelo enrolado Maior do que seu cabelo É o chifre do seu namorado Será que esse panaca Não consegue entender Quem planta chuchu na horta Tem o dever de colher Se deixar abandonado O que vai acontecer Aquela coisa gostosa Seu vizinho vai comer Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o Ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Tem gente fazendo amor Em cima do seu colchão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Em sua cama Tá pousando o Ricardão Vai vagabundo Dá uma de garanhão Paga com a mesma moeda Tá na cara chifrudão Aô moçada Esse é o bonde do forró Que chegou com mais animação O homem que não chama a mulher Pra dançar é um boiolão E a mulher que não aceita Pode crer que é sapatão Alô galera Olha o bonde do forró Aí Gosto de farra Gosto mesmo de folia Quero amanhecer o dia Mas tem que ser com mulher Bebo cerveja Bebo whisky e pingão Mas pra curar a paixão Tem que ser com uma mulher Gosto do som De viola em violão Gasta, bota no sandão Se tiver arrasta a pé Não sou malandro Mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nao, tchaca É isso que a gente quer Não sou malandro Mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nao, tchaca É isso que a gente quer Sou amoroso da mulher Sou dependente Apaixonado e carente Tô sempre querendo mais Eu gosto muito Não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho Mulher é trem bom demais Sou amoroso da mulher Sou dependente Apaixonado e carente Tô sempre querendo mais Eu gosto muito Não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho Mulher é trem bom demais Bom de lufonró Sacudindo esse bailão Ando sozinho Homem não tem vez comigo Se tiver algum perigo Tô um jeito de enfrentar Sou perigoso Igual ferrão de lacraia Onde tem rabo de saia É ali o meu lugar Sou bom de papo Não jogo conversa fora Se demora eu levo embora Aí é só alegria Não sou malandro Mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nao, tchaca Dia, noite, noite, dia Não sou malandro Mas também não sou babaca Tchaca, tchaca, nao, tchaca Dia, noite, noite, dia Sou amoroso Tá mole, sou dependente Apaixonado e carente Tô sempre querendo mais Eu gosto muito Não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho Mulher é trem bom demais Sou amoroso Tá mole, sou dependente Apaixonado e carente Tô sempre querendo mais Eu gosto muito Não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho Mulher é trem bom demais Sou amoroso Tá mole, sou dependente Apaixonado e carente Tô sempre querendo mais Eu gosto muito Não posso ficar sozinho Gosto de beijo e carinho Mulher é trem bom demais Eu toquei o meu beijante Pra chamar a atenção Com um bandido forró Eu vou ouvir num batidão Com chapéu de abalaga Trinta x boi de carvão Esconde meu olhar Mordeiro Carregado de paixão E emoção na adrenalina Abre longa essa porteira Tô chegando na bagaça Livrar é comitiva Pois sozinho não tem graça Tô saindo turbinado Com atração nas quatro rodas Eu sou um pião moderno Tô por dentro Tô na moda Vou arrancar fogo da putina Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Já batei e bate palma Quebra tudo por paixão Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Já batei e bate palma Quebra tudo por paixão Eu toquei o meu bergante Pra chamar a atenção E no som da camionete Vou ouvindo um batidão Meu chapéu de abalaga 30x boi de carvão Esconde meu olhar Mordeiro Carregado de paixão E emoção Na adrenalina Abre logo essa porteira Tô chegando na bagaça Lembrei a minha comitiva Pois sozinho Não tem graça E saí no turbinado No atraso Nas quatro rodas Eu sou um pião moderno Tô por dentro Eu tô na moda Vou arrancar fogo Da putina Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Sabadei Bate palma Quebra tudo por paixão Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Hoje é dia de rodeio Solte sua emoção Aumente o som Eu quero ouvir O grito da galera Sabadei Bate palma Quebra tudo por paixão Eu quero ouvir Eu quero ouvir Obrigado.